Hoje tenho uma ideia de decoração reaproveitando itens que eu juntei do lixo, gente. Essa é uma embalagem de salão de beleza que eu peguei da lixeira do salão da minha amiga Maristela e agora vai virar arte aqui em casa. Faço um furo no fundo com a minha furadeira e na sequência eu vou aplicar a tinta Pinta Tudo na cor branca pra tirar um pouco aí da estampa porque poderia lixar também mas eu achei melhor pintar com a Pinta Tudo branca aí e dar uma disfarçada nesse rótulo da embalagem porque eu vou encapar na sequência. Aguardei a secagem e agora eu vou retirar todo o tecido, inclusive esse plástico aí do bojo que tá bem ruimzinho, bem feinho mesmo, vai ficar só as armações de aranque. Depois de abrir tudo aí eu vou iniciar o processo de criação, eu preciso criar um novo bojo pra criar o nosso abajur. Gente, esse abajur vai ficar muito fofo, bem com cara de loja e combina muito com a arte que a gente fez ontem. Por isso é bem legal vocês trabalharem com itens, com tecidos, com estampas, com tintas que combinem entre si porque sempre vai ter aquele desejo de você levar o abajur e querer levar outra peça junto porque combina e até mesmo pra você tirar uma bela foto com peças que combinam sempre vão atrair o olhar do comprador. Aí agora com cola branca eu vou colar o tecido na nossa embalagem. Deixei uma margenzinha pra colar embaixo e vou esticando bem o tecido. Vou fazendo isso em toda a volta, aplicando cola. Pra quem me perguntar por que eu pintei antes e eu vou cobrir é porque realmente a estampa, o rótulo, ele é impresso na embalagem e ele tava marcando quando eu colocava o tecido em cima que tem tons claros. Então foi preciso aplicar antes aí a tinta. Agora eu tô colando o tecido em toda a volta, é um tecido de algodão que eu já tenho muito tempo aqui em casa e eu adorava esse tecido e agora eu usei pra algo que vai estar decorando a minha casa. Aí eu tô colando em toda a volta direitinho, vou fazer uma dobrinha aí na parte de trás pro acabamento ficar perfeito. Passo cola na parte de baixo também e vou organizando toda a colagem em volta, esticando bem. Se você gosta de decoração, reutilização de materiais, dá uma olhada nos meus vídeos anteriores. Aqui eu trago semanalmente várias ideias de decoração. Nessa parte de cima aí eu vou juntando bem e eu vou alongar um pouco pra conseguir depois colocar o abajur, a parte de cima, a cúpula e também o soquete. Eu preciso alongar um pouco essa margem aí. Olha só, cortei. Poderia ser um cano de PVC também. Eu encaixei na parte de cima. E agora eu vou colar esse tecido aí bem juntinho e vou enrolar um barbante em toda a volta. Eu usei um barbante de sisal e eu fui enrolando em toda a volta, dobradinho assim. Passei a cola e fui organizando todo esse espaço. Fui fazendo uma etapa de cada vez e consegui fazer esse abajur bem rapidinho. Não levou tempo. Agora aí eu tô vendo a fiação. Gente, eu troquei de fio aí. Nesse vídeo eu tô mostrando um fio. Mas depois eu troquei por um fio maior e eu escolhi o fio branco, tá? Então ali tem o soquete, o fio. Só não tem a tomada que a gente põe depois de passar ali no furo. É mais fácil vir de baixo pra cima pra fazer o encaixe do fio. Aí eu ajeito o tecido. Como eu quero. E aí depois de fixar o tecido, eu dei um nozinho ali na parte de cima. Eu tô passando o Smart Resina. Que é pra impermeabilizar essa peça e deixar ela pra fácil higienização. A Smart Resina também é da linha da Transfix Hobby Art. Que são os produtos que eu uso nas artes que eu crio aqui no meu ateliê. E aí você encontra no site escutoveio.com Olha só. Vou pintando em toda a volta. Agora eu preparei um molde. Gente, esse molde aí eu fui fazendo na mão mesmo com EVA até eu conseguir encaixar as partes metálicas do bojo. E agora em uma esteira natural eu vou cortar. Eu vou marcar e com um lápis eu vou riscar toda ela e na sequência eu já corto. Você pode usar tecido pra essa cúpula também. Pode usar um outro material da sua preferência. Mas como a parte interna, as duas partes do abajur, elas não são fixas uma na outra. Aquele arame da volta e o arame da cúpula. Então a gente precisa de algo mais armado pra conseguir fixar. No tecido já, essa aí seria mais difícil. Eu teria que ter alguma coisa em volta pra manter isso armado. Aí eu tô cortando toda a volta. E pro fio não desfiar aí da esteira, eu vou passar cola quente em toda a volta pela parte de dentro. Poderia também fazer isso com cola branca. Mas eu queria fazer rápido, então eu fiz com cola quente e como ficou por dentro, não aparece. Cortando aí até o final. E agora corto o outro lado. Pode ver que ele desfia bastante, então logo fui aí prendendo tudo pra não desfiar. Ó, já tô vendo aí como eu vou fixar. Colo já. E na sequência eu já vou colocar o arame aí por dentro também. E vocês vão ver que vai tá tortinho ainda. Então, depois que eu colocar o arame, eu vou desentortar. Como eu não tinha o molde do abajur, e esse tamanho do molde vai depender muito da cúpula que você tem aí. Então, não adianta nem eu querer mandar o molde pra vocês, porque vai depender da cúpula que vocês tiverem aí na casa de vocês. Tá vendo as duas partes separadas? O arame aí de cima eu já tô colando na volta com a cola quente. E na sequência eu já vou cortar aí o excesso e o que ficou tortinho. Mas eu achei que essa cúpula ficou um charme e bem presa, bem fixa. Então, eu vou poder usar nesse abajur e em outros abajures também. Aí eu já tô cortando o excesso pra deixar ele mais retinho. E é interessante também depois impermeabilizar. Eu vou fazer isso na sequência. Eu vou usar um verniz vitrificante, o Stain Color, na cor cobre. Mas eu vou fazer essa etapa depois. Agora eu vou colocar um pouco de concreto aí dentro, porque o pote é de plástico, então ele é bem levinho. E pro meu abajur não ficar tombando, virando, eu vou colocar um pouco de concreto dentro. Eu tô usando o Concrete Design, que é o concreto que eu uso no ateliê. Como tem furinho ali embaixo, eu já coloquei uma fita e um funil pra colocar o concreto aí dentro. Aí já estico bem o fio e o soquete pra já secando e já seca com o concreto mesmo. Não fiz muito concreto, é só pra base embaixo mesmo e pra ter um peso. Já tiro aí. E agora eu vou fixar essa basezinha aí e junto o soquete também. Aplico um pouquinho de cola quente em volta e fixo bem no meio. Agora com um barbante, esse aí é um barbante de sisal bem rústico, eu vou enrolar em toda a extensão aí, fazendo o acabamento bem bonito. Eu não tirei o tecido, tá? Eu vou enrolar em volta do tecido mesmo. E vou fazendo a volta até chegar lá no topo, lá em cima. Assim eu vou ter essa extensão bem fixa mesmo, presa com o soquete. Aí eu tô enrolando, eu passei cola no início e fui enrolando justinho em toda a volta. Essa semana eu postei vídeos bem legais de artesanato e decoração aqui no meu canal. Passa pra assistir, pra conferir. Olha só que bonito que tá já a base. Passei uma colinha aí e finalizei a lateral. Agora eu passo uma cola e pronto. Já vou fazer o teste aí pra ver se tudo se encaixa direitinho. E eu já tô achando um charme. Dá pra deixar assim, assim ele tá com a cor crua. Eu sei que vai dividir opiniões. Na sequência vocês vão ver o que eu vou fazer. Embaixo ali eu achei melhor colocar uma base. Então eu peguei uma tampa de MDF e tiras de corino, tiras sintéticas e colei aí na parte de baixo. Mas eu achei que a cúpula em cima era muito clara pras peças que eu coloquei embaixo. Então, apliquei o verniz Tencolor na cor cobre, escurecendo um pouco a cúpula. Escreve aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram dessa ideia, compartilha aí do lado, tá? Outra ideia que eu fiz. É só conferir no vídeo anterior. Espero que vocês tenham gostado. Salva, comenta e compartilha. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.